Uma residência foi assaltada na madrugada dessa quinta-feira no Jardim Asteca. Na casa estava uma senhora de 83 anos, uma enfermeira e um caseiro. Os ladrões levaram joias, celulares e dinheiro. Quatro indivíduos encapuzados renderam o caseiro da casa no Jardim Asteca. Eles renderam o caseiro, fizeram com que ele prendesse os cachorros, que cuidam da casa ali, adentrando na casa principal. Lá estava a senhora, a dona Fátima, dona da casa. Eles levaram alguns pertences da casa. Ela não soube precisar o que, certamente, mas levaram alguns pertences. E, posterior a isso, os indivíduos fugiram pelo único lado da casa que não tem cerca elétrica. A parte vulnerável da casa, que foi por onde eles adentraram e também por onde fugiram. Ninguém viu para qual direção eles se evadiram, nem como que estavam, se estavam utilizando de carro, bicicleta, moto, ou se estavam a pé mesmo. Mas os quatro indivíduos estavam encapuzados. Então, eles não chegaram a fazer essa senhora e a enfermeira também que estava junto com ela, não fizeram delas refém, né? Momentaneamente, apenas para levar os pertences. Alguma descrição desses indivíduos? Não, porque eles estavam encapuzados, né? Eles fizeram o roubo ali e imediatamente saíram. E aí E aí E aí